Música Sempre está começando mais uma aula, porque sempre, né? É porque é o rapaz do rostinho lindo, né? É o professor Gilson Soares. Começando mais uma aula de geografia agradável. Eu espero que vocês estejam bem, bem acomodados, bem animados, bem empolgados para continuar neste mês de dezembro, último mês do ano, mas a gente continua aqui, que é para ter as aulas até o final do ano, e todo mundo estudando e passando por média, né? Vamos passar por média, pessoal. É sempre uma alegria, vocês sabem, né? Está aqui na tela da TV Nova Nordeste, 22.4, passando aqui na sua manhã, no período da tarde. Nós temos aí a reprise, justamente, desse mesmo canal, a partir das 2 horas começa o sexto ano, né? Você espera uma horinha, passa as 2 horas do sexto ano, aí vem a do sétimo ano, e aí é só vitória. Perdeu, já sabe, né? Avisa para o amiguinho que de tarde tem a reprise. Junto comigo, olha aí, amiguinha, amiguinha, né? Olha aqui, Jéssica Anjos fazendo a interpretação de Libras da nossa aula, deixando ela mais acessível. Eu agora vou mandar um oi, oi. É, olha aí, ó. Se o senhor quiser mandar um beijo, Juninho, como é que eu mando um beijo, ó? Ah, tem que só fazer o... Ah, aí é o eu te amo, né, Juninho? O eu te amo, como é o eu te amo? O eu te amo é aqui, ó, né? Ó, é assim, né, Juninho? Enfim, né? Vamos devagarzinho aprendendo as Libras aqui, na nossa aula, nesta manhã! Manhã! É, vamos embora! Agora, se tem a entrada da TV Nova Nordeste, a gente também tem o quê? O canal no YouTube, para você pesquisar, Educa Recife, tudo junto, lá na Lupinha. Aí você encontra o canal, aquele azinho famoso, colorido. Aí se inscreve, ativa o sininho, para não perder nenhuma aula que fica disponível lá, porque se você quiser assistir essa aula mais uma vez, tem um canal no YouTube, você vai ter a playlist do sétimo ano dentro do canal, em que você vai encontrar todas as aulas disponíveis para você. Inclusive, essa de matemática que passou anteriormente à nossa. E essa daqui já já terminou. Questão de uma, duas horinhas. É só fazer o upload, carregar o arquivo. Ela já vai estar lá disponível no canal no YouTube, com a data e a disciplina, facilitando aí você encontrar a sua aula que você perdeu. Beleza, pessoal? E também, aquele mais importante aviso de todos, que é justamente o Educa Recife. O aplicativo, queridinho da galera, a gente vai até fazer a redancinha, Juninho. Ah, rapaz! Deixa eu ver se a câmera aí vai dar embaçada, Juninho. Dá não, né? Porque a gente pode fazer um negócio escuro assim, começar um... Aí eu venho aqui, ó. Carro de macacá. Das antigas, essa me juniu. Só a gente conhece, viu? Pra chegar no QR Code, ó. Ó, ó, aqui, ó. Maravilhosamente. Na sua tela. Pode ser na Play Store, pode ser na Apple Store. E temos aqui as duas opções pra você encurtar a redistância, né? Porque você vai pegar o celular, o tablet, abrir a loja de aplicativos, pesquisar aquele negócio todo. Enfim, você pega aí o leitor do QR Code, vem aqui no leitor, pum! E já joga você diretamente na página pra baixar o Educa Recife. E hoje, quem é que vai estar dialogando com você o de frente, não vai ser agora não, Virgininha. Daqui a pouco a gente fala o de frente com o Rostinho Lindo. Daqui a pouco. Agora ela vai só dar um bom dia dela que eu estava aqui com saudades, imensas saudades. É saudade, meu bem. É saudade. Olha aí, ó. Bom dia, professor. Bom dia, professor Gilson. Bom dia, meus amores do sétimo ano, né? Olha, eu já estava com saudade de participar dessas aulas aqui com o professor Rostinho Lindo, viu? Eu fiz algumas queixas, viu? Contestei pra poder chegar aqui. Mas ele é tão generoso que eu vou participar de duas aulas com ele agora, tá vendo? Só vai ter Rostinho Lindo e a professora Vanessa agora aqui, né? Já dei meu bom dia no chat e estou aguardando a participação de vocês. Essa aula está bem legal, certo? E super importante a gente estudar, né? O tema da aula que já já o professor Gilson vai dizer pra vocês. e troca essas ideias aqui com a gente. Deixa aí dúvidas, deixa comentário, manda um beijo, um alô, que a gente vai ficar bem contente com a participação de vocês. Então, vamos embora. Bons estudos, porque a aula foi preparada com muito carinho aí pra vocês. E aí, você agora vai ver junto comigo o tema da nossa aula, porque olha aí, ó. O ser humano como produtor e transformador do espaço geográfico. Então, vamos trabalhar sobre este tema na nossa queridíssima aula de hoje. Eu espero que não sejamos pegos de surpresa, porque a gente sempre inicia a nossa aula com o quê? Com uma imagem. E hoje, eu acho que não é vídeo, não. É uma imagem, é ajustamento. É uma imagem que chega pra você simbolizando o quê? Vamos lá. Leitura de imagem agora. Trabalhar recursos visuais. Você vê aqui na sua imagem... Claro que tem ali Jéssica Anjos, maravilhosa, fazendo a interpretação de livros, né? Mas você vê o quê aqui, ó? Uma representação de um solo. Você tá vendo aqui uma terrazinha, né? Chamada solozinho aí, porque isso é uma terra boa pra plantar. E você vê uma mão. O que é que essa mão está aí simbolizando, né? Essa mão, ela pegou ali uma porção de terra, recolheu uma porção de terra na sua mão e pode ver que tem uma plantazinha ali em cima, né? Então, seja... Invernando. Exatamente. É um processozinho que a gente pode aqui estar se remetendo ao quê? A um plantio de uma mudazinha. Certamente, a pessoa fez lá um buracozinho no chão e agora tá chegando com a mudazinha para colocar ali e que venha nascer ali uma árvore, quem sabe, algum pé de planta. Olha, pé de planta, que esse termo é bem antigo, né? Aquela coisa bem nordestina mesmo, do interior. Para que venha ali germinar uma nova espécie vegetal. Então, ou seja, simbolizando aqui uma ação humana que nos remete a um princípio sustentável de a gente estar pensando aí na natureza, no replantio, replantar e fazer com que aquele ambiente, ele continue ali com suas características naturais, pensando no meio ambiente de uma forma positiva, não degradando, e sim ajudando ele a se desenvolver. Então, você vê aqui um processozinho em que o ser humano está fazendo uma boa ação. Pode ser uma mulher, enfim. O ser humano, no geral, fazendo aqui uma boa ação no meio ambiente. Mas a gente vai trabalhar aqui já já como é que se comporta essa questão dessas transformações com essas ações humanas. Se todas as ações humanas fossem com um princípio assim maravilhoso, né? Pensando no verde, né? Não, professora, é maravilhoso demais, né? Pois é, e esse terreno aí parece ser bem fértil, né? Está bem adubado. Está bem adubado, aí com alguns componentes, né? Aí elementos que podem auxiliar na agricultura, no desenvolvimento dessas plantas. E, infelizmente, né? Em algumas áreas, principalmente aqui do nosso Brasil, de tanto desgaste que já foi causado ao solo, a gente não encontra essa terra assim, né? Mas também, felizmente, a gente tem o nosso solo rico. E se a gente cuidar, se a gente tiver esse olhar sustentável, né? Para um desenvolvimento sustentável, a gente consegue avançar nessa situação aí. E essa terra aí está me parecendo bem fértil, viu? Boa para plantio, parece até uma terra vulcânica, né? Não é não. Aquela bem fértil, que o que planta dá. O que planta dá. A chamada... Enfim, já tinha que falar sobre ela, né? Mas aí, visto tudo isso através desse recurso de imagem, vamos agora adentrando na nossa aula de hoje. Porque você vê aqui outra imagem, justamente, de uma mão, agora segurando já uma árvore, já consolidada, né? Uma árvore já que cresceu. E está ali o ser humano se vindo como base de sustentação para essa árvore, né? Não chegar ali e derrubar ela para aproveitar a lenha, né? Chegando ali e cuidando desta árvore. Então, mas o que é o meio ambiente? No outro lado ali você vê uma pequena definição que você vai ler junto comigo agora. É o lugar... Está vendo aí, né? É o lugar onde vivemos. Reparou? Vê, lê comigo de novo. É o lugar onde vivemos. Bem como o quê? Suas inter-relações. Então, lê comigo só para deixar gravado na sua mente. É o lugar onde vivemos. Bem como suas inter-relações. Então, ou seja, é o lugar onde vivemos. A gente estuda na geografia uma coisinha chamada de quê? Espaço geográfico. E aí o que é que vai ser o espaço geográfico? Dentro do espaço geográfico nós vamos ter o quê? O lugar em que vivemos. Que é o espaço como um todo. E aí nós temos as ramificações. O meio ambiente. Que é a questão da natureza. Quem é que vai fazer as inter-relações? O ser humano inserido dentro desse contexto. Pode ser uma inter-relação de ser humano para ser humano? Pode ser sim. A gente se desloca aí no cotidiano para trabalhar, para estudar, para fazer uma compra no supermercado, né? Comprar alvejante lá que o senhor acabou. Sempre vem essa, né? Justamente. E também a gente pode ter as inter-relações do ser humano com o espaço natural. Aí é que vem justamente essa questão do ser humano transformando esses ambientes naturais. Aí por quê, professor? Por que vai aí se alterando os espaços naturais? Se a gente voltar muito, se a gente voltar muito, se a gente voltar muito, também, professora, quando a gente tinha lá o mega continente, quando a gente estava tudo juntinho lá, né? Os continentes, justamente. A Pangebra, professora. Tá vendo? Eu lembro das aulas de geografia. Olha aí, exatamente, né? A gente estava tudo unido, né? Não tinha tantas questões artificiais que temos hoje em dia, né? Aí vai passando os anos, o homem vai se desenvolvendo, vai se apropriando de novas técnicas para estar ali melhorando o seu dia a dia, né? Melhorando ali a busca pelos seus objetivos. Mas você vê, quando o homem caçava, pescava, saia fazendo aquele processo nômade, né? Não tinha um canto certo, saia aqui, ia para ali e tal. Aí fazia aquelas pinturas rupestres, por exemplo. Se guiava através de um ponto alto de uma árvore. Enfim, o homem deixava ali pequenos rastros no meio ambiente. Ele já estava fazendo ali inter-relações com o quê? Com o meio ambiente. Claro que as coisas vão avançando, né? Até chegar nos dias atuais, professora, que a gente consegue agora fazer inter-relações. Olha aqui, por isso que eu estou com ele na mão. Através das novas tecnologias, né? As redes sociais. Posso mandar uma mensagem aqui. Agora vai chegar ali na professora Vanessa, no momento, no instantâneo, exatamente. Exatamente. Né, professora Vanessa? E é interessante, né, professor? Porque é tão perfeito essa natureza. Porque esse meio ambiente, né? Esse conjunto de condições aí que a gente pode abrigar toda essa vida, né? Que existe. E a gente depende dele. Infelizmente, a gente fala dessas questões aí da crise ambiental que a gente vivencia, né? Que a gente vem aí nesse progresso, vamos dizer assim, irresponsável. Mas é importante, né, a gente olhar com cuidado para o nosso meio ambiente. Porque esse espaço onde a gente faz essas relações, né? Essas inter-relações, né? Onde as coisas acontecem, onde se existem os recursos necessários para que a gente possa sobreviver nesse espaço. E se a gente degrada, né? Se a gente não preserva, destrói, a gente acaba prejudicando não só os nossos recursos naturais, esses recursos aí que estão em abundância, principalmente no nosso país, né? Brasil, como também prejudica nós mesmos. Então, por isso que é importante a gente ter esse diálogo, né? A gente chamar atenção para essa questão da preservação do meio ambiente, né? Porque, realmente, é todo esse recurso que faz com que a vida aconteça, né? Todo esse ecossistema aí que está disponível para que a gente possa sobreviver nesse planeta Terra. E aí, a gente ter cuidado com ele é fundamental, não é mesmo, professor Gilson? Exatamente. E aí, a gente vai aqui continuando, dialogando, porque quando a gente vai avançando aqui, e a gente chega na classificação de meio ambiente. E a gente já começa aqui com o ambiente natural. E aí, o que é que vai ser este ambiente natural? Vamos ler comigo de novo aí na tela. Ambiente natural. Dois pontos. Formado pela biosfera. Aquele termo lá da biologia. E aí, o que é que vai estar compondo essa biosfera? Vai ser o quê? O solo, a água, o ar atmosférico, a flora, a fauna. Então, você vê que são justamente todos aqueles componentes que não têm uma intervenção humana. E aí, você vê a vida em todas as formas, né? Exatamente. Seja na água, nos corpos hídricos, no nosso solo. Rio, né? Rio é vida, né? É, exatamente. A vida em diversas formas. Justamente. E aí, você tem essa composição natural de como as coisas surgiram, de como as coisas vêm da natureza e estão aí disponíveis. Então, quando você chega num lugar que tem lá a árvore, o corpo hídrico, você tem a atmosfera, tem aquela questão da poluição presente ali, tem a fauna, tem a flora, enfim, aquele ambiente que está ali de uma forma natural. Por isso que recebe o nome de ambiente natural, espaço natural. Não tem interferência. Se criou daquele jeito, se surgiu daquele jeito, se formou daquele jeito, pode ser através de processos vulcânicos, olha aí, agentes isógenos, agentes... É, professor, é endógenos. Enfim, se a natureza formou daquele jeito, está ali, é de uma forma natural. de como surgiu, independentemente do fator natural que contribuiu para existir ali, aquela formação, pode ser de relevo, pode ser aí a formação de um bioma, um corpo hídrico, enfim, como foi que surgiu esse rio aqui, a nascente, enfim, é do jeito que a natureza criou, do jeito que está ali. É o espaço natural. Não confunde, olha aqui a imagem, professora. Que imagem linda. Você vê lá o fundo, o sol, e aqui você vê um ambiente natural, as flores, né? Um exemplo, né? Exato. Só faltou o beija-flor ali, né? Para pegar o... Beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora, Pegueiro, você é juízo, professor. Olha só como é lindo, meu amor, estou feliz agora. Eita, juízo! Eita, juízo! Mas, e se você tem aqui, ó, um ambiente natural, e agora a gente vê que tem aqui, passando sobre ele, uma espécie aí de passarela, ponte, para quem sabe lá, uma pessoa que vai fazer aí, uma trilha, né? Um grupo de pessoas que vai passar por aí, para conhecer esse ambiente de florestas, pelo simples fato de ter chegado aí o ser humano e construído esta passarela, ponte, enfim, fica a seu critério aí de que você queira chamar. Ou seja, já teve uma interferência humana naquele espaço natural. Então, este ambiente, que era natural, passou agora a ser chamado de artificial, humanizado, aquele ambiente que foi alterado. Então, a gente vê aqui, ó, ambiente artificial, conjunto de edificações, praças, ruas, assentamentos, enfim, tudo aquilo que o ser humano chega ali e constrói em cima de um ambiente natural, já vai se tornando ali aquele ambiente já artificial, um ambiente mais humanizado. Então, você vê aqui, na sua imagem, né? Aqui já foi isso, né? Aqui não tem nem vestígio carregado de mãos humanas aí. Aqui já não tem mais ambiente verde nenhum, já tirou toda a camada permeável, e tá passando aí o asfalto, professora, que é pra justamente o pessoal vir com seus veículos automotores, saiu, Janinho. Isso acontece com as melhores famílias, segurei ainda, mas não foi. Ninguém percebeu, mas está ali o pessoal fazendo o serviço, colocando um asfaltozinho numa determinada rua. Então, ou seja, o asfalto é natural? Foi a natureza que chegou ali, por exemplo, na sua rua e botou o asfalto. Você acordou de manhã, numa sexta-feira, foi trabalhar, estava lá a sua rua ainda com, por exemplo, vamos chamar no popular, sua rua estava de barro, estava lá o barro, aí você chegou de noite e fez dormir. Quando acordou de manhã, aí estava a rua chocada, eita, choveu, caiu o asfalto. Não, né? Teve que ir lá, o ser humano, fazer lá as modificações. Não surgiu espontaneamente. Não. De forma alguma. A gente também pode entrar numa classificação de um ambiente, mais o que? Cultural. E aí, o que vai ser esse ambiente cultural? Ele é um ambiente que é artificial, humanizado, porque foi construído pelo ser humano, mas ele é formado por o quê? Por patrimônios artísticos, históricos, turísticos, paisagísticos, arqueológicos, enfim, é um ambiente que está ali trazendo uma carga cultural atrelada à sua criação. Era o que eu ia... Pronto, agora aproveita a imagem aí e vai. A gente fez um passeio ali por Olinda, o Recife Antigo, a gente vê bastante nesse ambiente cultural. Exatamente. Olha aí, o alto da sépa funciona. A pistola linda do alto mais linda. E se mistura, né, o ambiente natural com o cultural aí. O ombrinho do professor Gilson. do Maracatu, do Maracatu, do Rural Sertão do Agreste, do Homem Cabra da Peste, macho que nem Guará. Olha quem vai chegar para falar dos patrimônios históricos da nossa cidade. Lá atrás, no começo do ano, quando a gente comemora o aniversário de Recife, né, Recife, Fiolinha, daquela coisa toda, a gente fez aqui uns especiais, né, falando sobre a nossa cidade. E a professora Vanessa não seria diferente, ela falou um pouco desses ambientes que trazem essa carga cultural, essas paisagens culturais. Vamos ouvir um pouco aí a falar, ó. Estamos nessa paisagem aqui da Praça do Asenal, né, uma praça bem conhecida nossa aqui no Recife Antigo, que ela foi projetada pelo paisagista Boulin Marx, certo? A gente encontra aqui Palmeiras Imperiais, uma praça belíssima. Ainda, ainda a gente encontra aqui uma bela fonte, né, no centro da praça. É uma praça bem agradável e no entorno dela a gente encontra ainda alguns museus, né, que falam a história da nossa cidade, já que a gente está celebrando o dia aí da nossa cidade, que é no dia 12 de março. A gente está aqui, tem o Passo do Frevo, né, que retrata aí a história do frevo, todo o processo aí do frevo, desde o surgimento, né, até os dias atuais, que é uma forte expressão cultural da nossa cidade e tem a Torre Malakoff, né, que já serviu como um observatório astronômico aqui na nossa cidade. É, rapaz, está vendo só como a professora Vanessa é maravilhosa. Agora é o momento, Juninho, vamos lá, né? Por que não a gente não vai fazer o De Frente com o Rostinho Lindo com a professora Vanessa, depois de ela ter falado aqui dessas cargas, alguns pedaços que marcam aí essa história da nossa cidade, né, esses espaços culturais, Juninho, mas, professora, né, se a gente falar de ambiente natural, ambiente artificial, ambiente cultural, a gente pode até falar do tamanco ali de Jéssica Anjo, né, maravilhoso, gostei também de sapato dela, vocês sabem, viu, né? A senhora usa a maior bota, né? Enfim, né, mas assim, professora. Vamos falar quando o homem ele vai alterando, né, esses ambientes, você tem a marca cultural, aí o pessoal pode até dizer assim, professora, aí quer dizer então que o meu avô, quando ele construiu a minha casa, ele não é um espaço cultural, não, ele não é um espaço humanizado, não, ele é um espaço humanizado, ele vai ter a carga histórica, as lembranças da sua família, dos seus antepassados, olha, professora, quase não saiu os antepassados, né? Ela é mais velha só, né? Mas, historicamente, quando a gente fala do processo do ser humano, interagindo com a natureza, a gente começa, claro que hoje em dia as pontes, a gente cruza no Recife, tem muita ponta, não é, professora? Tem, bastante. Você vê que são pontos mais com cimentos, concretos, tem até imagem aí, você vê que é um ambiente bastante alterado, claro que lá, quando começou, o negócio era bem mais arcaico, não deixou de ser, você vê essa imagem, né, professora Vanessa? Você vê aí apenas alguns vesquícios de área verde, o que não dá garantia de que essa imagem ela vai ser estática, né? Se a gente pegar um recorte daqui a alguns anos, possa ser que essas imagens estejam bem mais alteradas, né, professora Vanessa? Exatamente. E eu sou do tipo da pessoa, viu, professor Gilson, que acredito que se pode viver o ser humano em um espaço que também possa se ter um ambiente natural, né, e viver de uma forma equilibrada. No entanto, só quando, a gente só vai conseguir avançar quando a gente mudar essa mentalidade, né, de só visar esse progresso desenfreado, sem a responsabilidade ambiental que precisamos ter, né, porque as pontes, as estradas, né, tudo isso é construído, é alterado pelo ser humano para facilitar o acesso, né, nos traz benefícios, mas, no entanto, a gente não pode também, né, pensar nesse progresso, nesse desenvolvimento, sem perder o envolvimento com as questões ambientais, né, da preservação. Então, eu acho que é possível estar homem e natureza no mesmo ambiente de uma forma mais equilibrada e harmoniosa, não é mesmo, professora? Show de bola, professora Vanessa. Você poderia ficar aqui agora até o final da aula, né, Juninho? Vamos embora, porque a gente vai encerrar, tendo essa outra ali, a poluição ambiental e a qualidade de vida, né? Se a gente tem um ambiente poluído, a gente não vai ter uma certa qualidade de vida, né? E é que a gente fala de qualidade de vida, justamente o modo utilizado para medir as condições de vida de um ser humano. Visto tudo isso, há uma perguntinha que chega aqui no final para você, como é que anda aí o seu bem-estar físico, mental, psicológico, emocional, as suas relações sociais, como é que você tem interagido aí com o seu colega de classe, com os seus professores, suas familiares. É, Juninho, segura, Juninho! Vai ficar aqui azul, vai dialogando aí sobre esses aspectos, né? Essas relações que o ser humano faz, tanto de uma forma mais pessoal, como com a natureza. professora Vanessa, vai se despedir, professora Vanessa, vai, se despiça que já ficou azul aqui, se despiça, essa palavra nem existe. Um beijo, minha gente, até a próxima aula, tchau, tchau! Se despeça, se despeça, que coisa! Gente, vamos ficando por aqui, é um beijo do rostinho lindo, até o próximo encontro pessoal! Uau! Uau!